Música Pra gente foi como quando você perde uma pessoa querida A gente perdeu o circo Perdemos o circo por quatro meses E sem ter uma esperança de volta Até encontrar a vacina E hoje graças a Deus A gente está tendo a oportunidade no modo drive De começar as apresentações de novo Então pra mim é uma felicidade muito grande É uma emoção muito grande Estar fazendo parte desse novo projeto Música 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 Então a gente lembrou né Da época de cinema drive De antigamente né Esse tempo todo parado A gente pensando uma forma Da gente poder tirar um pouco do estresse Também que a pandemia nos trouxe E ver a ideia né O circo drive A gente fazer como no cinema As famílias virem ao circo E assistir esse grande espetáculo Ter essa alegria novamente Nesse tempo duro né Que nós estamos passando nessa quarentena A minha filha por exemplo Desde quando eu avisei a ela Que ia ter o circo Ela já ficava Papai é hoje É hoje É hoje E ter esse contato com a cultura É fora de sério né É surpreendente Está adorando Muitas vezes é ela que está buzinando Que a gente não consegue aplaudir Cada um não consegue ouvir Mas a gente substitui pela buzina Música Música Música